Uma prova de coragem e valentia. A pega do boi faz parte da nossa cultura. Em Ouro Branco, Sertão do Estado, vaqueiros mantêm a tradição e o costume de se reunir para seguir Caatinga adentro, atrás do grande prêmio, o boi. Veja na reportagem de Giovanni Luiz e Carlos Frazão. Sob o calor do sertão, vemos uma cortina de galhos e árvores secas. Estamos dentro da Caatinga, mais precisamente na zona rural de Ouro Branco, pertinho da divisa com o estado de Pernambuco. No meio desse labirinto de juremas, chique-chiques e tantas outras espécies do bioma, encontramos um curral de gado. Quem toma conta dos animais é o seu Enoque Ferreira, 57 anos, mas conhecido como seu dó, como prefere ser chamado. Vaqueiro das antigas, nascido e criado por estas terras, seu dó conhece cada animal desses pelo nome. Duvida? Essa preta aqui é a crauninha, aquela amarela lá é canarinha. A outra é caretinha. Seu dó é apaixonado por pega de boi no mato, uma tradição mantida pelos vaqueiros sertanejos. E esse é o plantel usado por ele nos dias de competição. É um gado diferente. Se você for comprar uma reis pá, botar em pega de boi, se aquele gado for manso, você já conhece, né? Esse gado meu é tudo comprado e selecionado. Você chega no curral, você compra um reis, um viseu pequeno, mocotó fino e que seja isso. Tem que ser gado brabo. Gado brabo. O que chegou aqui e não foi brabo, eu estou botando para fora. Panela no fogo, fumaça no ar. Tem caldo de mocotó cozinhando no caldeirão. Dona Neuraci, mulher de seu dó, é quem prepara. Sinal de que hoje é dia de pega de boi. Aqui tem mocotó com osso, carne de osso. Para dar o quê? Para dar o caldo, né? A gente põe o caldo e para servir para os vaqueiros beberem. Pode ficar? Pode ficar os vaqueiros. Os vaqueiros vão chegando. A maioria, jovens. São filhos e sobrinhos de seu dó que vão dando continuidade à tradição da família. Mas tem gente experiente também. O seu Pedro Ferreira é irmão de seu dó e também participa das pegas de boi desde muito jovem. Ele conta um segredinho sobre os cavalos. Tem que ser um cavalo que ele tem um certo cuidado com o gado. Se for um cavalo que não sabe o que é o gado, não presta para pegar o goi. Porque o boi é rato e vai-se embora. E o vaqueiro fica sem nada. Para pegar boi tem que usar as vestimentas adequadas. Tudo de couro. A gente tem a botina, que é feita com sola, sola bruta de boi, para não pegar espinho, ponta de pau, que protege muito. E tem as perneiras também, que a perneira não deixa você pegar espinho, ponta de pau. Tem as luvas. As luvas dá para você tirar uma galha de pau, espinho. Vem correndo, você vê que dá para tirar, você bota a mão, já tem as luvas. E a peteira, né? É o guardapete do homem. Também que protege muito ponta de pau. E ali está o gibão, né? É, aqui é o gibão. Esse casaco ali, né? Protege a gente, né? O velho chapéu de couro, que é uma marca, né? Não pode faltar. Isso aqui não pode faltar na cabeça do vaqueiro. Mesmo assim, as cicatrizes são inevitáveis. O Disseu carrega várias. Levei esse corte aqui, levei um aqui que pegou sete pontos. Pegou uns pontos por dentro e outro aqui, tourou assim um beijo. Já está cicratizadozinho. Antigamente, não existiam cercas para separar as propriedades rurais. E quando um boi fugia para as terras do vizinho, o jeito era se embrenhar mata adentro para tentar capturá-lo. Assim nasceu a pega de boi. Por causa de um problema na coluna, seu dó evita montar a cavalo. Mas participa separando e tangendo os animais para a corrida no mato. Os vaqueiros aguardam na saída do curral e quando o caminho fica livre para o boi, eles saem disparada com seus cavalos na cola do bicho. E em pouco tempo, desaparecem na caatinga. Não dá para saber por onde o animal vai passar. Desta vez, o repórter cinematográfico Carlos Frazão levou um susto. Estas imagens de celular foram feitas por um dos vaqueiros. É tudo muito rápido e perigoso. Foi o Claudejan quem gravou e ele foi assim, sem camisa. Você foi sem nenhuma proteção, rapaz? Acostumado já, né? Acostumado, corre direto assim. A corrida é feita em dupla, um ajuda o outro. Existem competições onde a captura do animal vale prêmios em dinheiro. Mas aqui, para a família Ferreira, o que importa é manter a tradição. Junta até torcida. A Maria, filha de seu dó, fica ali escondidinha, registrando tudo. É para a gente colocar nas redes sociais, né? Que o pessoal também gosta e valoriza. E a gente também tem que fazer parte. Aos poucos, os vaqueiros vão retornando. E parece que hoje o dia foi da caça. Quer dizer, do boi. De lembrança, mais algumas cicatrizes. Mais uma. Esse experimento deu errado, né? Perdi o chapéu lá embaixo no viagem. Leveu uma tacada. Mas meu irmão desceu com ela. Se der certo, ele pegar, né? Para relaxar e devolver a energia, nada como o caldinho de Mocotó. E também uma bela toada. Os irmãos Val e Ivaninho soltam a voz. O vaqueiro nordestino tem o seu dever sagrado De andar pelo sertão de couro todo fadado É como um resgate da cultura local. Assim, a família Ferreira mantém viva uma tradição Que atravessa os séculos. A nossa cultura é uma pega de boi de mato É um esporte para o vaqueiro. Quando o mais velho vai, o mais fica o mais novo. E tudo a gente vai trabalhar para ir para frente. Não pode acabar. Vaqueiro é herói, merece ser coroado Vive do curral para o mato Tomando conta do gado Não pensa em tempo ruim É ótimo de esforçar Tchau, tchau. 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 Tchau.